Aleluias, Pai do Senhor e Igreja, Glória a Jesus Cristo. Vamos abençoar os dizimistas com a nossa oração, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Nós abençoamos em nome de Jesus os dizimistas e ofertantes desta obra. Pai, eu peço o milagre da multiplicação, longevidade, prosperidade e bênção sem medidas para os que nos ajudam a fazer esta obra. Peço, Deus, que o Senhor honre cada voto e cada propósito feito com esta obra e que o Senhor abençoe, meu Deus, todos que tenham desejo no coração de abençoar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Manetinho. Glória a Deus. Esse microfone aqui é melhor. Glória a Deus. Muito bem, amados. Eu creio que os irmãos estão curiosos. Eu falei ontem que a gente ia falar sobre como descobrir se você está vivendo uma maldição na sua vida e como se adquire uma maldição. A gente falou tanto esses dias primeiros sobre maldição lançada, sobre maldição hereditária, mas vem muito mais de tudo aí. porque tem maldições que são piores do que outras. Como assim, pastor? Por exemplo, uma pessoa que tem a maldição do adultério, que era o caso da minha família. Você imagina quanto sofreu a minha família. Desde o tempo dos meus bisavós, as mulheres dessa família sofrendo traições. É muito comum você ver um homem ou uma mulher que tem essa maldição do adultério e todo mundo atira pedra nela ou nele. Ah, é uma safada, é uma vagabunda. Esse cara é um safado, esse e aquele é um galinha, não sei o quê. Todo mundo... E às vezes a pessoa. É uma pessoa que é bom caráter. Eu toda a vida fui bom caráter. Toda a vida fui pagador das minhas contas. Toda a vida eu fui amigo. Nunca traí uma amizade minha. Nunca. E eu tenho orgulho de dizer isso porque eu sei que Deus me preservou. Deus me preservou. Pelo fato do meu pai ter deixado a minha mãe e ter fugido com uma mulher que já tinha cinco filhos e ter levado ela e os filhos embora com ele. Isso me marcou de uma maneira tão terrível que eu fui um homem devasso por causa da maldição. Mas eu digo com muito prazer no coração e gratidão a Deus. Eu nunca me deitei com uma mulher comprometida. Nunca. Fui um homem que... Várias mulheres passaram pela minha vida. Mas eu nunca me deitei com uma mulher nem que tivesse namorado. Não vou nem falar casada. Porque eu pensava assim. Meu pai, ele fugiu com aquela mulher e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e o marido daquela mulher tornou-se um alcoólatra e morreu atropelado por um caminhão. E um filho do meu pai com ela cometeu suicídio. Está vendo como a palavra de Deus se cumpre? Um abismo chama outro abismo. Poderia ter sido pior. Se não fosse minha mãe ser uma mulher tão equilibrada, os filhos da minha mãe poderiam ter virado marginais. Mamãe ficou com seis filhos. E mamãe foi pulso forte. Mamãe foi mãe que bateu quando preciso, que castigou quando preciso, mas era uma mulher que na época católica, mas falava muito de Deus e nos ensinava o temor a Deus. Isso ajudou para que nós não nos desviássemos dos nossos caminhos. Isso é algo tremendo maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso, pela vida dela. E eu louvo a Deus, porque a minha mãe, ela fez uma opção de vida. Ela disse, eu não quero mais homem na minha vida. Ela esperou meu pai 45 anos. E passou 45 anos dizendo, para você ver o poder da palavra, seu pai, o pai de vocês, pode ir para onde ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele vai terminar os dias de vida dele do meu lado. E nós vamos ser sepultados na mesma sepultura. E foi do jeito que ela disse. Ele voltou canceroso, magrinho, parecia uma folhinha, doente, sem nada, não tinha nada. Nem a roupa do corpo dele prestava. A gente teve que comprar roupa nova. Veio morar com ela. E havia deixado uma mulher lá em Goiás, com quem ele vivia lá. Já outra. Ele fugiu com essa mulher, mas outras mulheres passaram na vida dele. Maldição, está vendo? E minha mãe ficou cadeirante. Sofreu uma queda, já perto dos 80 anos. 78 anos ela tinha, quando ela caiu, quebrou o fêmur. Botou a prótese, mas não voltou mais a andar. Quando ela recebeu o meu pai, ela estava lúcida. E meu pai é muito fragilizado. Você sabe, uma pessoa com câncer tem que ter cuidados especiais. E quando foi um dia, meu pai conversando comigo, disse, se Janete pudesse vir, que era a mulher que ele tinha lá, para cuidar de mim, porque sua mãe não pode fazer nada por mim. E nem eu posso fazer, porque eu sou homem doente. Naquela hora eu disse, eu conheço a minha mãe. Ela vai mandar buscar a mulher. Aí eu peguei e falei com as minhas irmãs. Teve uma irmã minha que chorou. Revoltou-se. Não acredito que ele vai abandonar ela de novo, vai trocar ele de novo por outra. Eu disse, calma. Calma, vamos ouvir mamãe. E fomos todos com cuidado falar com ela. E quando chegamos, mãe, a gente tem um negócio para dizer a senhora, mas a gente quer que a senhora não fique com raiva. Ela disse, pode falar que eu sou uma mulher preparada. O que que houve? Mãe, pai, pai falou que se, se a gente trouxesse a mulher que ele vivia lá em Goiás para cá, alugava uma casinha aqui perto, que ele queria ficar perto da senhora, para ela cuidar dele, porque a senhora cadeirante não pode cuidar dele. Ela disse, faça do jeito que ele está querendo. Aluga aqui pertinho, porque eu quero ver ele todo dia. E nós alugamos três casas depois de uma casa. e ele ia todo dia ver ela e ficava horas com ela. Ela não tinha. Ela foi uma mulher que amou sem medida. Ela foi um grande exemplo de humildade. Ela nunca pensou nela, ela sempre pensou nas outras pessoas. Eu estou contando para vocês, porque a minha mãe é a minha heroína. Ela enfrentou essa maldição com uma maestria tremenda. nunca perdeu o equilíbrio. Nunca perdeu a vontade de viver. Dirigiu os filhos com dificuldade. Muitas vezes comemos banana verde por almoço, café com farinha por almoço, mas ela nunca deixou que nenhum de nós falasse mal do nosso pai. E nós éramos mesa farta. Papai tinha 22 casas alugadas. Tinha prédio aqui na Coronel Gurgel, prédio próprio. Tinha uma relogioaria com vários profissionais trabalhando com relógio e joias. Tinha um dos melhores carros de Mossoró na época. Papai tinha ônibus, tinha caminhões viajando. Ele acabou com tudo. porque ele entrou na maldição. E eu quero ensinar para vocês hoje que perceber a maldição não é difícil. Se você é uma pessoa que obedece a Deus e quando desobedece se arrepende, clama e pede perdão, você está fora da maldição. Talvez na sua família tenha alguém amaldiçoado. Mas você está fora. Eu vou provar na palavra. Vamos abrir Provérbios 26. Provérbios capítulo 26. Provérbios 26. A palavra de Deus diz a partir do versículo primeiro Como a neve no verão Como a chuva na cega Assim não é conveniente ao louco a honra Como o pássaro no seu vaguear Como a andorinha no seu voo Assim a maldição sem causa não virá A maldição sem causa Qual é a causa principal da maldição? A desobediência Não ter princípio de honra Os crentes que estão dentro da igreja Eles têm uma responsabilidade muito grande Pastora Jossanete Acompanhou comigo Quando nós dirigíamos O pocinho de Jacó Na igreja que nós congregávamos Tinha um irmão lá Que afrontava o pastor O irmão já de idade Tinha muita amizade conosco E quando foi um dia Ele disse pra mim Esse pastor Era o pastor dele Era o nosso pastor e o dele Esse pastor é como é ali A casa dele é uma bagunça Eu falei, não diga isso não, irmãos Porque não é Eu conhecia a casa do pastor Eu era muito íntimo dele Tomava café Ele vinha tomar café na minha casa Almoçava os domingos na casa dele Almoçava na minha E não era o que ele estava dizendo Ele estava julgando Por causa de uma atitude De um filho do pastor Ele estava julgando o pastor Ora O que é que você vai dizer Com uma pessoa Que tem um filho que errou Você vai culpá-la E aí Ele falou aquilo E no mesmo dia Eu ficava no som da igreja Eu controlava o som Aí eu estava assim No som virado de costa Que eu ficava de costa Para a igreja A mesa de som era aqui Eu ficava assim Às vezes de bando Olhando para a igreja Eu estou aqui assim Na igreja Aí quando eu virei assim Eu vi um caixão Dentro da igreja E naquela visão Eu saí Eu não saí Mas eu saía E ia lá no caixão Eu ia Na visão E eu olhava no caixão Era o irmão que estava lá Esse que tinha dito isso Não foi amor? Aí eu voltei Voltei assim Da visão Eu fui na visão lá Vi e voltei E falei Nossa que coisa estranha Porque eu fui lá E voltei Sem sair do lugar Quando terminou o pocinho Eu falei para ela Nega Eu vi o irmão fulano Dentro do caixão Na igreja Três dias depois A visão tinha se concretizado Ele estava morto Dentro do caixão Naquele lugar Que eu tinha visto Três dias Ele morreu De repente De repente Assim Pá Foi de repente Basta o que foi Ele rompeu O principal princípio De Deus O princípio De honra O Senhor diz Não toqueis No meus ungidos Vamos abrir agora Livro de Josué Capítulo de número 24 Está lá depois De Deuteronômio O princípio De honra É o princípio Que você Se você não pode Elogiar Fique calado Falar mal De alguém Que serve a Deus É um perigo Muito grande Sabe por quê? Porque você não sabe Como é o relacionamento Daquela pessoa Com Deus Se aquela pessoa Tem um relacionamento De intimidade Com Deus Se você tocar nela Deus toca em você Porque é o cumprimento Da palavra dele Josué 24 9 Levantou-se também Balaque Filho de Zipó Rei dos Moabitas E pelejou contra Israel E enviou E chamou a Balaão Filho de Beó Para que vos Amaldiçoasse Porém eu não quis Ouvir a Balaão Pelo que Abençoando-vos Ele vos abençoou E livrei-vos Da sua mão Essa palavra Também está Lá em números Quando Balaão Foi comprado Para amaldiçoar Ele era um profeta Ele foi comprado Para amaldiçoar Os irmãos conhecem A palavra Quando ele chegou Ele ia receber Uma quantidade De dinheiro Para lançar Maldição Sobre o povo De Israel Mas quando ele chegou Ele viu Que o povo de Israel Não podia ser Amaldiçoado Por que? Porque não havia Pecado O povo estava Dentro da obediência De Deus Então ele olha Ou seja Não é todo pecado Não é todo pecado Que é digno De maldição Você ter raiva Você as vezes Falar uma coisa Ou outra Não Se você É bom que você Peça perdão Porque Deus Não gosta disso Mas os pecados Do adultério São pecados Que são abomináveis Que são abomináveis O adultério O adultério Quando uma pessoa Quando uma pessoa Está pecando Blasfemando Contra Deus Blasfemou Contra Deus Já recebeu A maldição Do próprio Deus Uma das características Das pessoas Amaldiçoadas São coisas Acontecendo A mesma coisa Muitas vezes Uma pessoa Que tenta Fazer alguma coisa E nada Dá certo Eu abri Muitas lojas Muitos comércios Quebrou todos Porque eu estava Debaixo de maldição Não funcionava Pastor Mas eu conheço Pessoa que É um adúltero E ele é próspero É Mas a riqueza Que ele tem Não é Deus Que está dando É Deus dá dinheiro Para você Festejar com o diabo Ele não dá Então essa pessoa De qualquer maneira Pode ser rico Mas é um amaldiçoado Tem muita gente Rica Amaldiçoada O dinheiro dele É um dinheiro Que não traz felicidade Pessoas que amam o dinheiro Estão Incluídos Naquela palavra Que o Senhor diz O amor ao dinheiro É raiz de todo mal Não é você ter o dinheiro É você amar o dinheiro É você querer o dinheiro Mais do que a Deus É você ser avarento Para com seu irmão Não ajudar Não ter coragem De abençoar as pessoas Comece a pensar Daqui pra frente Na sua família Analisar a história Da sua família Você conhece Seus tios Seus primos Seus avós Comece a pensar Como era ele Como está sendo ele Como vive fulano Como é E comece a olhar Para a vida dele Para você ver Se realmente existe Uma maldição hereditária Na sua família Porque quando eu olhava Para a minha família Eu via Adutério Era de cima Até embaixo Era uma sequência De adultério E sabe o que é Que acontecia O povo dizia A família De fulaninho É uma família De homens Mulherengos Não era uma família De homens Mulherengos Era uma família De homens Amaldiçoados Eram pessoas Que estavam Debaixo de maldição Do meu bisavô Até meus filhos Eu via essa maldição Na minha família Agora de manhã Eu estava vendo Uma pregação Da pastora Tânia Tereza Ela é juíza federal Ela é uma das mulheres Que mais prega Sobre maldição Sobre herança espiritual Nesse ministério nosso Nós já passamos Por muitas experiências Um presbítero Dessa igreja Que eu vou reservar O nome dele Porque não tenho Autorização dele Para contar Um dia ele ligou Para mim Era mais de meia noite Ligou para mim Desesperado Pastor Pelo amor de Deus Minha mulher Está querendo se matar Está querendo morrer A mulher Mulher jovem Trabalhadeira Empregada Ele também Empregado Está querendo se matar Pastor E eu falei O que que houve Não tem motivo não Ela de repente Aqui surtou E está dizendo Vai morrer Ou enforcado Ou envenenado Ela quer morrer Na hora que ele está falando Me veio à mente Deus me revelou Pergunte a ele Se ele recebeu Algum presente Aí eu disse Você ou ela Receberam algum presente A pastora estava presente Nessa conversa Era viva a voz Como assim pastor Vocês ganharam alguma coisa E trouxeram para dentro de casa Ele disse Minha mulher ganhou Dois bebelos De louça Quando? Hoje Joga fora Quebre É mesmo pastor? Joga fora Eu estava na direção Do Espírito Santo Na revelação do Espírito Ele levou mais ela Lá fora Botou no chão Pegou uma pedra Jogou em cima Quando ele acabou De jogar a pedra em cima Caiu um monte de areia Que ele até hoje Não sabe de onde vem Em cima deles dois Ele estava Nando de escampado Parecia um saco de areia Chega doeu na cabeça deles Bum Quando ele olhou no chão Falou Nossa Olhou para cima Mas de onde vem essa areia? Aí ele foi Voltou para o telefone Pastor Olha o que aconteceu Aconteceu isso 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 Eu falei Objetos amaldiçoados Consagrados a demônios O que é que Deus disse? Não coma nada consagrado Adeus espagãos Deus demônios Eu tenho um primo Chamado Dedezinho Mora aqui no São José Perto de Jaguar Humana Ele morava em Goiás Ele era um menino novo De uns 20 e poucos anos 22 anos 23 anos Um dia ele estava saindo Da fazenda do meu tio Ele era muito disposto Tinha uma macumba assim Vinha ele Mais dois companheiros Ele marchou para cima Da macumba Os companheiros Não mexam nisso aí Não mexam nisso aí Ele chegou Chutou tudo Pegou a garrafa de cachaça A farofa Saiu comendo a farofa E bebendo a cachaça E rindo Nunca mais ele teve saúde Até hoje ele está doente Essa maldição Não foi quebrada ainda Na vida dele É filho de tio Carrinho Irmão da minha mãe Ou seja O crente quando passar Que vê um negócio desse Você não tem que tocar O máximo que você vai fazer É estender a mão E dizer Em nome de Jesus Eu repreendo Porque Jesus disse Em meu nome Expulsarão os demônios Mas e lá pegar O que tem o céu com o inferno O que tem a luz com as trevas Diz pra lá Tem muita gente Que faz essas besteiras A pessoa que procura Um terreiro de macumba Adquiriu maldição O pastor que dentro da igreja Fala mais do cão Do que de Jesus Eu já vi pastor assim Estou ouvindo a pregação dele Ele só fala do inimigo Ele prega meia hora Vinte minutos Você é falando dele A igreja É pra você repreender ele Mas não falar dele Já vi pastores Pegar um Que não sei se está Endemoniado Ou está se fingindo De estar E bota o microfone Na boca Pra deixar o diabo Falar dentro da igreja Não dentro da igreja O diabo não fala Ele fica caladinho Amarrado Deixa a manifestação Do inferno Dentro da casa De Deus Não pode ter isso Vamos lá Provérbios 3 Vamos voltar Provérbios Passou? Vixe é mesmo Vamos ler só isso aqui Meu Deus O tempo está pouco demais Só para finalizar Provérbios capítulo 3 3 33 Até já lemos aqui A maldição do Senhor Habita na casa do ímpio Mas a habitação dos justos Ele abençoará Certamente ele escarnecerá Dos escarnecedores Mas dará graças aos mansos Os sábios herdarão honra Mas os loucos tomam Sobre si Confusão A palavra de Deus diz Que o nosso Deus Não é Deus de confusão Então confusão Vem do cão Então nós temos Que tomar cuidado Agora só para a gente fechar Provérbios 20 Avança um pouquinho É porque esse tema Esse estudo É um estudo que Seria para muito estudo Muitos dias Provérbios 20 20 O que a seu pai Ou a sua mãe Amaldiçoar Apagar-lhes-á Sua lâmpada E ficará Em trevas Densas A escuridão Mais profunda É abençoar É amaldiçoar Seu pai E sua mãe Primeiro mandamento De promessa Com Deus É honrar pai e mãe Tem muitos filhos Que tem raiva Da mãe Que não aceita O conselho da mãe Que acha que a mãe Se mete muito Na sua vida E fala besteira Cuidado Você viu O que Deus disse O que amaldiçoa Seu pai E sua mãe Vai viver Em trevas Densas E aqui Não é palavra De homem É palavra De Deus E nós estamos Ensinando a igreja Que nós estamos Numa campanha De quebra De maldições E muito estudo Vem por aí E a gente Precisa aprender Como nos comportar Pastor Eu vou ter que andar Não, você não vai andar Oprimido não Pelo contrário Esses estudos É para você ser uma pessoa Fora da opressão Do inimigo Ser uma pessoa Abençoada É para Deus Libertar você Quebrar as amarras Porque tem muita gente Com a vida amarrada Muita gente Com causas na justiça Que não sai Conhece outro Fulano Aí eu recebi a causa Na justiça E você entrou Quando na justiça Eu entrei Tem três meses Mais homem Já tem oito anos Não sai minha causa Outro dia Um irmão Falou Pastor Tem vinte anos Que eu estou esperando Uma questão Falei Meu irmão Está errado Vamos orar Vamos clamar a Deus Vamos orar O que Deus faz Com menos de trinta dias Saiu Estava precisando o que? Ele pedia a Deus Para ajudar ele Quebrar o que estava Amarrando ali Tem muitas pessoas Que dizem Mas homem Estou há tanto tempo Querem passar pelo menos Uma tinta na minha casa E não consigo Não sobra dinheiro Meu irmão Repreenda No nome de Jesus Essa escassez Esse devorador Que não deixa você Progredir Crescer Fazer nada Está errado Tem gente trabalhando Que não consegue fazer as coisas O dinheiro não dá O dinheiro é curto Pessoas que ganham A mesma coisa Que ganhavam anteriormente De repente Começou a ficar apertada A ficar apertada Eu sei que a inflação Está aí Mas vai ficando apertado Apertado E outros Que ficaram desempregados Que não passam dificuldade nenhuma Vem dinheiro de todo jeito De todo canto Para eles Irmãos Isso é um mistério grande É porque Deus sustenta Aquele que anda nos seus caminhos Deus multiplica Naqueles que andam nos seus caminhos Alguém que ganha muito E não tem nada Alguém que ganha pouco E tem tudo Mas como é que pode A multiplicação de Deus Está fora da maldição Da escassez Que é uma maldição Também Igreja Vamos ficar de pé Amanhã Amanhã Não Hoje tem curso de ensino Mas amanhã nós vamos fazer Um ato profético O nosso ato profético Amanhã vai ser um ato profético De oração Eu e a igreja A gente orando Todos nós vamos orar Pela quebra de maldição Quebra de maldição Na área da saúde Quebra de maldição Na vida Matrimonial Vamos orar Pela quebra de maldição E vamos pedir a Deus Prosperidade Para a igreja Vamos pedir a Deus Que abra as portas Que abençoe E vou dizer uma coisa A vocês Eu vou dizer Porque eu sei Quem é Deus E vocês sabem também Depois de amanhã Depois desse ato profético Você vai ver Que o seu dinheiro Vai render mais Você vai dizer Deus é que coisa interessante De repente Começou a aparecer mais dinheiro Não é que apareceu não É porque Deus Vai segurar o devorador E Deus vai fazer Multiplicação na sua vida Para ele mostrar Que ele é Deus Vamos orar Santo Deus Eterno Pai Senhor Nós confiamos em ti Plenamente A nossa fé Deus É uma fé convicta De uma certeza absoluta No seu grande poder Senhor Na sua honra E na sua glória Pai nós pedimos A tua benção A tua direção Pedimos que os nossos corações Estejam abertos Com a nossa mente Deus Para receber Tudo o que vem Do teu trono Toda a palavra De edificação Toda a palavra De ensino Toda a palavra De exortação Pai prepara A tua igreja Como igreja Vencedora Não deixa Deus Que nenhum irmão Fraqueje Abandone Esta campanha Deus Para não perder A sua benção Mantenha Teus filhos E filhas Firmes E fortes Nesta campanha Para serem Abençoados E ver as maldições E serem Serem quebradas É o que nós E sempre Mais uma vez Amém Palmas Palmas Para Jesus Deus abençoe A igreja Hoje a noite Tem um culto De ensino E amanhã O ato profético O que você tiver Que traga Para colocar No altar de Deus Para Deus resolver Os problemas Em nome De Jesus Amém Amém